Bom rapaziada, tô em Ocean Beach hoje com a minha Black Magic Cinema Camera e vou dar um rolê com ela aqui, coloquei ela no máximo que a câmera pode filmar essa câmera aqui é dividida em várias qualidades de filmagem e eu tô colocando no máximo possível e tentar fazer um filme irado pra vocês, não vou aparecer muito, não vou falar muito a parada é a câmera, o rolê e hoje é quarta-feira, tá rolando uma feirinha que eles fecham a Newport que é a rua principal de Ocean Beach e também tem uma galera perto da praia que fica dançando então esse filme, se você quer uma parada cinematográfica, quer ver o grau da Califórnia, vem comigo Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL